No arranque do ano letivo, faltam nas escolas portuguesas mais de 800 professores. Estima-se que cerca de 200 mil alunos não tenham professora, pelo menos uma disciplina. Esta é uma situação, por exemplo, mais grave que o ano passado. O ano passado, nesta altura, seria na ordem dos 100 mil, que já era gravíssimo, e que tem vindo naturalmente a agravar-se. Porquê? Porque ainda o ano passado se aposentaram 3.521 professores e chegaram ao sistema talvez 700 ou 800. Os baixos salários, a elevada carga de trabalho e as colocações longe de casa, em escolas onde é difícil encontrar docentes, levou milhares a abandonarem a profissão. Nos últimos seis anos, mais de 14.500 professores, e nós falamos do universo de 120 mil, 130 mil, portanto, mais de 10% de jovens professores devidamente qualificados abandonaram a profissão. Até 2030, cerca de 50 mil docentes devem abandonar o sistema de ensino e não há diplomados suficientes para acolmatar estas aposentações. O governo já colocou em marcha um plano, mas os sindicatos apontam falhas. Nós temos um problema de envelhecimento da profissão. Esse plano aposta muito em conseguir recuperar aposentados e em conseguir manter na profissão pessoas que já têm 60, quase 70 anos e não se aposentarem já, pagando-lhes brutos 750 euros. É claro que ninguém fica por isso, não é? As pessoas anseiam por se aposentar. Para o governo, a solução também passa por uma revisão do Estatuto da Carreira Docente. A primeira reunião com esse objetivo já foi marcada com os sindicatos para 21 de outubro. O ano letivo já arrancou a Itália para cerca de 7 milhões de estudantes do ensino básico e secundário e as famílias se sentem sobrecarregadas com as despesas. É apenas o primeiro dia de aulas e os pais já gastaram uma quantia considerável em material escolar como papelaria, mochilas e livros. Mas além destes encargos, as famílias têm ainda de pensar nos custos com as refeições na cantina da escola, as atividades extracurriculares e as visitas de estudo. As despesas escolares aumentaram face ao ano anterior e as famílias italianas gastaram mais de 7% em material escolar. Maria Rosara e Giovanni têm dois filhos na escola e já tiveram uma despesa de cerca de 600 euros no regresso às aulas. As despesas que, em vez, sustentamos durante o ano são as clássicas despesas de cancelaria, porque não basta, claramente, o material que abbiamo acquistado a setembro. Depois de algumas semanas, ao início da escola, chegarão ao menos dois elencos, então um elenco para cada bambina, onde terá tanto material para poder achar. Os encarregados de educação tentam poupar sempre que podem, por exemplo, no custo do transporte, partilhando o carro com outros pais. Noi, tante volte, andiamo a prendere non solo un bambino a scuola, ma ne prendiamo 4-5. In questa maniera possiamo aiutarci. Di solito, a família ci aiuta per accompagnarli a scuola. Per le uscite, molto spesso, ci aiutiamo tra di noi. Per bambini e ragazzi, il primo giorno di scuola è sicuramente qualcosa di eccitante, ma per i genitori significa non solo l'inizio della routine quotidiana fatta di scuola e lavoro, compiti e accompagnamenti a casa, ma anche una spesa notevole che incide molto sulla economia familiare. Patrícia è madre solteira e già gastò quasi 700 euro con la entrata da figlia Giulia nel 6o anno di scolarità, ma devido al baixo rendimento sarà reembolsata in circa 300 euro per i gasti in manuari scolari. C'è ansia, c'è preoccupazione, anche perché la gestione è solo mia. Quindi vai avanti e indietro, portala qua, portala là. Cercherò di farla essere autonoma, però le spese ci sono perché tra palestra, scuola, comunque ci saranno leggite, è pesante, però si affronta. O prezzo dei libri aumentò a 18% in relazione al anno anterior, o che levò a molti paesi a optare per la compra di manuais in seconda mano. E molte famiglie italiane considerano che questa è una delle migliori formas di fare face alle spese di educazione. Joseph Borrell viajò até al Líbano per instare il paese e Israel a lavorare in conjunto, nel senso di alivare le tensioni nella fronteira tra i due paese. A visita acontece numa altura em que membros do Grupo Militante Hezbollah e os militares israelitas continuam com os ataques transfronteriços. A missão do alto representante da Unione Europea para os negócios estrangeiros é uma oportunidade para discutir com os líderes regionais todos os aspectos da guerra entre Israel e o Hamas, bem como questões políticas mais vastas. No passado, Borrell criticou o governo israelita por causa da guerra em Gaza, afirmando que a crise no território palestiniano era uma tragédia provocada pelo homem. A cooperação bilateral e as questões internas e regionais de interesse também fazem parte das discussões nesta que é a mais recente visita do diplomata europeu ao Médio Oriente. Joseph Borrell procura fazer avançar os esforços diplomáticos com os líderes regionais para alcançar a paz na região. Defensores dos direitos humanos dos sírios apelaram à União Europeia para ajudar a travar o aumento da violência contra os refugiados no Chipre e no Líbano, incluindo casos de repatriação forçada para a Síria. Após recentes reuniões com alguns governos da União Europeia, os ativistas explicaram a situação à imprensa quinta-feira em Bruxelas. It's this triangle between Lebanon, Syria and Cyprus that has been catalyzing the catastrophe actually of Syrian refugees. We know for a fact that many of those who have been forcibly returned have been detained on arrival or conscripted in the first military service of the government and, in a way, many have also, as I said earlier, ended up serving in the Russian army. O aumento da instabilidade no Líbano, que acolhe um milhão e meio dos seis milhões de refugiados sírios, levou ao aumento das travessias do Mar Mediterrâneo para chegar ao Chipre, que deixou de processar pedidos em abril. Mas este país da União Europeia nega que força o regresso dos requerentes ao Líbano, como acusam organizações tais como a Human Rights Watch, num recente relatório. Contudo, o Chipre é um dos oito países da União Europeia que defende a revisão da política para a Síria, ainda governada por Bashar al-Assad, 13 anos após a revolta contra o regime. Um relatório das Nações Unidas de Fevereiro afirmou que a Síria não oferece condições seguras aos repatriados, uma vez que estão sujeitos a violações e abusos grosseiros dos direitos humanos. Isabel Marques da Silva, Euronews, Bruxelas. Entraram em vigor na quinta-feira as sanções impostas pelos Estados Unidos à venda ao fornecimento de serviços informáticos e de software à Rússia. As sanções anunciadas em junho visam perturbar a dependência da indústria de defesa de Moscou em relação à tecnologia ocidental, de acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Desta forma, cidadãos norte-americanos ficam proibidos de fornecer serviços de consultoria e concessão de IT, bem como softwares de gestão ao fabrico e outra assistência baseada na nuvem. Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a União Europeia também impôs sanções contra Moscou, que considera maciças e sem precedentes. Estas incluem sanções impostas a empresas que trabalham nos setores das IT, telecomunicações e seguros. De acordo com a Comissão Europeia, Bruxelas proibiu mais de 48 mil milhões de euros em produtos russos destinados ao continente, ao mesmo tempo que suspendeu 91 mil milhões de euros em produtos importados de Moscou. O Papa Francisco chegou na quarta-feira à Singapura, onde foi recebido pelo presidente do país e por outros altos funcionários, para a última etapa da sua viagem pelo sudeste asiático e Oceania. Durante a visita, o líder da Igreja Católica elogiou o desenvolvimento econômico de Singapura, mas também exortou o país a cuidar das pessoas menos bem-sucedidas. O pontífice apelou especialmente a salários e condições dignas para os trabalhadores migrantes, que ajudaram a transformar Singapura numa potência financeira mundial. A visita do Papa Francisco incluirá um discurso às autoridades políticas, bem como uma missa no Estádio Nacional de Singapura, que o Vaticano espera que atraia cerca de 55 mil pessoas. Prevê-se que Francisco percorra mais de 30 mil quilómetros de avião durante esta viagem, ultrapassando largamente as anteriores. Singapura é um dos países com maior diversidade religiosa do mundo e espera-se que o Papa encoraje a sua pequena mas crescente comunidade católica. Antes de Singapura, Francisco visitou o Timor-Leste, a Indonésia, a Papua-Nova Guiné. Os Países Baixos assinalam 80 anos do início da libertação da Alemanha nazi. Na pequena aldeia de Manhattan, onde está o cemitério holandês-americano, os habitantes adotaram as sepulturas dos soldados mortos em combate, que fazem questão de visitar em datas especiais, como o do aniversário da libertação. O ato de recordação começou quase a seguir à guerra ter terminado e continua até aos dias de hoje. Tony e Maria adotaram um túmulo de um soldado americano que faleceu aos 23 anos quando o seu avião foi abatido à missão. E ainda hoje mantém em contato com o neto do combatente. It can't be overstated. If we don't take the opportunity to remember, then we lose the opportunity to understand the significance of their sacrifice. And it's maybe a simple act of bringing flowers or a larger act of running the program, but at the core, the Dutch families never want their next generations to forget the sacrifice and the blood that was spilled for their freedom. Foi na manhã de 12 de setembro de 1944, mais três meses depois do desembarque da Normandia, que os soldados americanos conseguiram entrar nos Países Baixos e fazer recuar as tropas alemãs. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL